Os dados divulgados pelo Ministério da Segurança Pública mostram que houve uma redução de mais de 12% no número de mortes violentas registradas no país nos nove primeiros meses de 2018, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Houve queda em 25 das 27 unidades da federação, à exceção de Tocantins e Roraima. Em 2017, foram registradas 44 mil mortes violentas entre janeiro e setembro. Já nos nove primeiros meses de 2018, foram 39 mil. Para o ministro Raul Jungmann, os resultados são fruto de um trabalho de integração entre órgãos do governo federal e estaduais. Isso quer dizer que mais de 5.500 vidas foram poupadas. É a maior redução de homicídios em escala nacional que se tem registro até hoje. Isso quer dizer que nós estamos no rumo certo. Isso quer dizer que hoje, com o Ministério e com o SUSP, há uma integração crescente e real entre a União Federal, os estados e também os municípios. Há hoje, sem sombra de dúvida, também uma integração em termos de inteligência, em termos de operações. E isso aponta para o ganho que nós temos, que é reunir todos, todos, União, estados e municípios, polícias, forças armadas, inteligência, judiciário, Ministério Público, no SUSP. E para que essa integração seja cada vez maior na prática, o Ministério da Segurança Pública vem instalando centros de monitoramento em todo o país. Até o momento, dois de um total de cinco já estão funcionando e trabalham de forma integrada no combate ao crime organizado. Hoje, a segurança pública tem rumo, tem entregas, tem resultados e está revertendo, eu espero, de maneira sustentável, a onda de violência que assusta, atemoriza e preocupa a todos os brasileiros e brasileiras. Tchau.